Prepara o coração, prepara o coração aí ô mafioso Prepara aí ô mafioso, seu coraçãozinho que agora o bicho vai pegar bebê Ai papai, ai calica A rajada continua com o streak na tela pra vocês O homem veio pra reta final, ele que tinha caído duas vezes na sequência Veio agora sendo revivido pela segunda e tá aí novamente É esse aqui ó, esse é o streak, assim vem aí Menino veio pra reta final e tudo promete, a galera tá em santa, essa não Kennedy, Kennedy tenta dar aquela rajadinha Quem tivesse, se tivesse de lança ali alguém era melhor hein Ó a granada de oxigênio Já tenta pela granadinha de oxigênio, Julinho no outro lado Só aguardando a saída da rapaziada É isso aí, vai dar briga Vai ficar gostoso, vem a eles agora Chama com o Kennedy, vai pela cerca, vai tentando botar no chão Olha a carga extra que vai trabalhando muito bem na sua mão Vai no giro do 360, vai tirando HP, vai mandando pro lobby Que sem piedade, senta no outro lado, finaliza com a 12, chama ele Ai, é... Booyabé Que isso Booyabé Booyabé Obrigado.